Em jogo de líderes, o fogão deu no lombo do porco e se diz em besta. Pra mim o Botafogo já é campeão. Você viu as pepas perdendo? Se tremendo de medo do fogão. De tiquinho. É, os porquinhos que se cuidem. Já tá cheirando mais bunda de gente na tabela. Pois é, vamos ter que frescar. Chame Chicó e Arroche. Agora. Vamos simbora Chicó, frescar com parmeira, porque não é todo dia que a gente vê isso não. Não é isso, vamos aproveitar. E aconteceu um negócio meio doido. Gustavo Gomes cabeceou nas costas do outro e a bola sobrou pra quem? Tiquinho Soares. O caba que não perdoa nenhum anão tentando assistir um comício. O frechado é o artilheiro com 10 gols, João. Botando todo mundo no bolso. É, mas o fogão não teve vida fácil não. E o porco empata com o peixinho brabo de Gustavo Gomes. Só que a verruga que apareceu na ponta do nariz dele traiu ele. E Thanos confirmou o impedimento. Agora esse gol perdido do bota foi imoral, João. Fizeram tudo certinho, mas na hora do vamos ver... Vitor Sal, o nome do infeliz. Ah, infeliz. Podia ter aumentado a cipuada no porquinho. Nesse lance a bola parecia que tava ensabuada. Passando debaixo do sovaco do goleirão. Mas ele tava nela e pulou só pra fazer uma graça ao vadio. O fogão ainda teve outra chance pra humilhar os porcos. Mas o Everton como um bode... Segura na pontinha do dedo o mindinho. E no último grande lance do jogo, o que acontece? Empurrão na área. E o bombado não contou conversa e deu pênalti. Olha ali a mãozinha safada, João. Aquela mão de menino ruim quando quer fazer arte escondido da mãe. E quem vai nela, João? O caba que só perde um pênalti em cada mil cobrado. Ei, Laiá. Pense numa cobrança chibata essa. É, veiguinha. Bastou ser convocado de novo pra descalibrar o pé. E o fogão que não tem nada com isso tá mais gaiato que centopeia de sapato novo. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a peia do Corinthians pra cima do galo. Ficou top demais. Clique aí.